Deus sempre será a tua voz, sonhos, sem medos, sem fronteiras, confiando sempre em Deus, para ajudar-te a concretizar cada um dos teus projetos, o Senhor fará pedras rolarem, invejosos e cobiçosos se calarem, e os olhos dos agorentos testemunharão a cada uma de tuas conquistas, seguem nesta tua jornada em paz, de cabeça erguida, e na maioria do tempo em silêncio, trilhando teus passos em comunhão com o Criador, colhendo com amor as boas opiniões e as críticas que constroem, vindas de pessoas amigas e sinceras, e jamais te abales com o que vem contra ti, com a finalidade de destruir-te, afinal, tens Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo em tua vida, que são teu escudo, broquel e guarida, portanto, estás debaixo de asas intransponíveis e mais seguro do que imaginas. Mesmo que tudo, neste momento, esteja difícil e te pareça impossível de ser alcançado e tocado, não fiques desanimado, pois todo o teu esforço será recompensado. Se precisares enfrentar marés contrárias, o Senhor remará contigo. Se for necessário, escalares montanhas altas, perigosas e desafiadoras, as mãos de Deus te sustentarão, não permitindo que caias, e escales com sucesso o topo desejado. Nessa gloriosa marcha rumo ao teu sucesso, não revides as provocações, e não ouças e guardes no coração os gritos que te pedem para parar, fingindo-te com paixão e misericórdia, e que, na verdade, torcem pura e simplesmente para o teu fracasso. Mas procura constantemente lembrar-te de que Deus, na solidão de terríveis e fatigantes desertos e nas rudes tempestades dos grandes mares, será a voz que te trará refrigério para a alma cansada. e calma para teu espírito afligido, diariamente trabalhando para que, em tudo, tenhas êxito, e a luz da verdadeira felicidade irradiando e alegrando o teu coração. O que te desejo para hoje? Sucesso, meu amigo, e a grata realização de todos os teus sonhos. E a grata realização de todos os teus sonhos. Amém.